Fala galera da Riff Calvete hoje é uma dica muito bacana aí para vocês hoje eu vou ensinar aí vocês está afixando muxi ron, ricordia, enfim esses corais aí que nós todos sabemos o quanto difícil é a sua fixação quem nunca comprou um muxi ron chegou em casa para pôr no aquário e ele já estava solto ali na rocha então eu vou ensinar aí uma dica bem bacana, bem simples, mas que é muito funcional tem que ter paciência, mas é uma dica aí a mais segura que tem então para isso pessoal nós vamos precisar aí de uma rochinha vamos precisar também de um potinho para estar colocando aí a rochinha dentro é aí que nós vamos colocar a mudinha de ricordia aí que eu vou mostrar para vocês como é a fixação dela uma tampinha aí para estar selando aí o pote e uma borrachinha ali para não deixar a tampinha escapar então eu vou pegar agora e vou colocar aí a rocha, essa rochinha aí eu escolhi ela porque é uma rochinha que vai dar certinho para a minha ricordia e eu coloco ela dentro do potinho em cima dessa rocha pessoal e é aí que ela vai ficar aproximadamente aí de 20 a 30 dias já vai ser o suficiente aí para ela estar se fixando então eu faço dessa seguinte forma, é uma maneira garantida que ela vai se fixar eu coloco aí a tampinha e eu vedo ela, eu vedo não, eu coloco essa borrachinha aí para evitar que a tampinha acabe se deslocando e a ricordia saia flutuando aí pelo aquário coloco esse potinho aí com a ricordia green reparem que eu deixo a ricordia ou o mush bem encostadinho no vidro e a rocha pressionando a ricordia, assim ela se gruda mais fácil e é só deixar ela aí num lugar de pouca circulação no meu caso eu deixo ela aqui no meu manguezal eu vou deixar ela aí aproximadamente de 20 a 30 dias já vai ser o suficiente para ela estar aí se fixando nós sabemos que dura epox, também usamos aí super bonder nada disso é o suficiente aí porque elas acabam se movendo e acabam descolando então é isso aí pessoal, passando aí os 30 dias eu vou dar uma olhada agora aí para ver como é que ficou a minha ricordia green, se ela já se fixou podemos observar aí que ela já está bem fixa na rocha ela acabou aderindo aí se fixando bem na rocha então já está aí na hora de fazer a remoção dela tirando ela aí de dentro do potinho e eu não vou ter problema algum vou deixar ela vai permanecer aí para observação no meu mangue durante alguns dias numa circulação bem lenta e aí já ela fora do potinho podemos ver ali a base dela bem fixa bem fixa mesmo, ela não vai soltar em hipótese alguma teve que ter um pouco de paciência mas é uma maneira bem segura aí de estar fixando aí no churrom ou qualquer tipo de ricordia essa minha aí é uma ricordia green é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido tenham gostado aí do vídeo e espero que de alguma forma aí eu possa estar ajudando aí quem esteja esteja aí com dificuldades na fixação do seu muxi ou ricordia valeu galera, um grande abraço aí fique com Deus, tchau tchau